Com a gangorra cambial e o dragão inflacionário ainda fora das rédeas, os consumidores muitas vezes acabam perdendo a noção real dos preços. E no meio dessa confusão, alguns comerciantes aproveitam para elevar a margem de lucros dos seus produtos. O valor dos eletrodomésticos, por exemplo, pode variar até 90% em lojas virtuais. Por isso, na hora de comprar, os brasileiros começam a descobrir as vantagens dos sites que fazem aquele trabalho chato de pesquisa e comparação de preços entre as diferentes lojas. Além da busca no conforto do lar, o consumidor também pode conseguir descontos generosos que não estão disponíveis nas lojas físicas. Para quem deseja pagar menos por um eletrodoméstico, o jeito é bater perna e pesquisar. Como essa professora que pensa em comprar um fogão. Estou olhando, vim fazer uma pesquisa de preços. O que está achando o 899? Não, estou achando salgado. Por isso, eu vou dar uma olhada. Como é a primeira loja que eu entrei, é que tem que ver também o que o produto oferece. Senão, não vale a pena. Luiz Fabiano, descontente com os preços do mercado, negocia com o vendedor um forno elétrico. Minha bastante. Eu vim lá da Zenha, pesquisando o valor. E achei aqui por diferença de 40 pila. E vale mesmo muito a pena garimpar ofertas. Porque além de os eletrodomésticos da linha branca estarem 17% mais caros no último ano, produtos do mesmo modelo têm uma diferença de até 90% entre uma loja e outra. Quando nós estamos mergulhados numa deflação, que foi o IPCA mostrou que no mês de julho nós tivemos uma deflação, os preços relativos, ou seja, a distorção acontece. Tem muitos comerciantes que permanecem os mesmos preços, outros para vender eles baixam repentinamente o preço e outros efetivamente podem até aumentar lucrando com a crise. Essa variação aparece principalmente nos sites de pesquisa. Uma excelente ferramenta para o consumidor que busca economizar sem sair de casa. Para se ter uma ideia, a mesma geladeira que custa cerca de R$ 1.700 em uma loja é vendida por quase R$ 3.000 em outra. Praticamente o dobro do valor. Além dos custos com energia elétrica, impostos e alta do dólar, essa oscilação de valores tem outros fatores. Na hora de comparar preços pela internet, devem ser levados em conta a credibilidade do estabelecimento, o valor do frete e a política de troca. Seja através de sites ou na loja física, o fundamental é que o consumidor faça uma boa compra sem sentir no bolso. Pesquisando. É o jeito, né? Sim, senão não dá, né? Aí não dá no orçamento.